Mudando de assunto agora, Ana, vamos falar aí do mundo dos negócios. O Brasil registrou um aumento de mais de um milhão de empresas nos primeiros sete meses deste ano. Esses dados estão no painel Mapa de Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de novos estabelecimentos abertos. Aberta em julho, em um shopping da região central de Brasília, essa academia é a vigésima de uma rede que nasceu em Salvador, na Bahia. Desde a primeira unidade, já são quase 13 anos e os planos de expansão não param. Hoje já somos cinco cidades, sendo três capitais, Salvador, Aracaju e Brasília e estamos com um processo de expansão ainda maior, principalmente aqui para essa região. Não foi só o negócio coordenado pelo Bruno que cresceu em 2023. O Brasil está no azul quando se trata da criação de empresas. De janeiro a julho deste ano, o saldo de criação de empresas ficou positivo em 1 milhão 64 mil 683. Mesmo quando se tira da conta a criação de microempreendedores individuais, os MEIs, o saldo continua positivo em 251 mil 988 novas empresas. Ao todo, o Brasil tem cerca de 21 milhões e 600 mil empresas ativas. Geralmente, o processo de abertura de uma empresa começa pela obtenção do CNPJ e das inscrições fiscais nas secretarias de fazenda dos estados e municípios. E dependendo do ramo da atividade econômica, é preciso ainda emitir licença e alvará de funcionamento. O tempo médio de abertura de uma empresa no país é de um dia e quatro horas. Para Bruno, a disposição em abrir novas empresas vem do otimismo com a situação do país e também de uma ajudinha que vem do alto. Muita fé em Deus, confiança no país, que nós sabemos a grandeza e a riqueza da nossa nação e também muito trabalho. Muita fé em Deus, confiança no país, que nós sabemos a grandeza e a grandeza e a grandeza e a grandeza e a grandeza.